Oi, meu nome é Alexandre e eu estou aqui no Campus Party, essa festa maravilhosa aqui, cheia de interações, de todos os tipos de assuntos, dinâmicas diferentes, blogamos.com. Eu vim de São Paulo, eu sou de São Paulo, e tem coisas boas e tem coisas ruins, blogamos.com. Tem o Campus Media, onde o blog, o Barcamp, onde o pessoal interage, os blogueiros podem conversar, tocar dicas em TC, tem palestras do outro lado, e tem um camping com milhares de barracas, assim, e que eu até agora não achei a minha, eu estou há dois dias procurando, e de única forma vem pra cá, de repente você pode me ajudar a achar minhas barracas, blogamos.com.